Oi pessoal, hoje eu tô aqui fora no meu jardim, que eu vim mostrar uma coisa pra vocês. Olha que coisa mais linda que tá isso. Essa aqui é uma sica. Tem até ali, ó, visitas. Tem inquilino ali no meio, tá vendo a aranha ali? Eu passo veneno aqui, mas sempre aparece alguma aranha. Essa aqui parece que é mais resistente do que as outras. Mas eu vim mostrar outra coisa hoje. Logo que eu criei esse canal aqui, foi quando eu tava montando esse jardim, eu mostrei uma planta pra vocês que chama Alocácia coculata, que é essa daqui, ó. E pra minha surpresa, é um vídeo que teve muita visualização. Até hoje tem bastante visualização. O pessoal parece que gosta bastante dessa planta. Só que, é uma planta, gente, que quem plantar no jardim tem que escolher bem o lugar onde vai plantar e tem que cuidar bastante, porque ela cresce e ela multiplica muito rápido. Olha essa o tamanho que tá, ó. De vez em quando a gente vem aqui, corta, tira algumas mudas. E parece que quanto mais a gente corta, mais ela aumenta. Ela não tem mais espaço pra crescer, ó. Tá enorme. E a gente vai arrancar ela daqui, tá? Porque eu vou ocupar esse espaço. A gente vai arrancar por isso que eu resolvi gravar o vídeo mostrando o tamanho que ela tá, ó. Isso porque aqui vocês vão observar que tem uma falha ali, que já foi tirado mudas dali. E... mas a gente vai... Porque os galhos dela ficavam aqui as folhas no corredor que tava atrapalhando. E... mas a gente vai arrancar essa planta daí. Mas eu vou deixar... vou colocar... eu vou plantar em vasos, né? Vou tirar as mudas delas que já estão grandes. Vou plantar em vasos, porque no vaso ela não cresce tanto, ela não espalha tanto. E esse espaço aqui eu vou usar pra outra coisa. A gente vai cimentar, concretar aqui um pedaço desse jardim. Vamos diminuir um pedaço do jardim pra aproveitar aquele canto lá. Aí eu resolvi vir mostrar. É uma chama que... é uma planta que chamou muita atenção por conta da flor dela, né? Mas como vocês podem observar, não dá pra ver a flor. Porque ela é uma flor... tímida. Ela fica lá dentro da... da moita, né? E a gente só consegue ver a flor se a gente chegar aqui bem perto. E começar... aqui a mexer, vasculhar. Apesar que agora não é mais a época da flor. As flores que tinham já... já secaram. Mas ela é uma flor muito discreta. É... é uma flor estranha. Mas não é uma flor assim que... É... por exemplo, o meu jardim aqui, a minha moita, ela tá bem na beira do jardim, né? Bem aqui... é... bem na beira da calçada aqui. Perto da grade. Então, o meu medo é que essa flor, ela chamasse muita atenção. Quem conhece essa planta vai entender o que eu tô falando, né? Porque ela é uma flor um pouco estranha. Por isso que o vídeo aqui chamou tanta atenção. O outro vídeo, né? Mas não se preocupem, porque a flor, ela fica muito escondidinha lá dentro. Então, a planta chama atenção e a flor fica escondidinha lá dentro da moita. Ela só vai aparecer se você chegar aqui e abrir a moita, tá? Eu vou deixar o link do outro vídeo na descrição, pra vocês irem lá conhecer a flor dessa planta. Porque agora aqui ela tá sem flor, que as flores já secaram. Mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui, né? Pra deixar como lembrança, porque a gente vai arrancar essa moita daqui. Depois eu mostro pra vocês como que vai ficar esse lugar aqui. O que que eu vou fazer aqui? Meu jardim tá precisando de uma reforma, né? Depois que eu fiquei doente, que eu tenho bursite. Eu tô cuidando bem menos do meu jardim. Minha mãe me ajuda às vezes. Meu marido, às vezes, me ajuda também. Então, a gente vai dar uma mudada aqui pra ficar mais fácil de cuidar. É isso. Mas, ultimamente, a minha paixão aqui nesse jardim... As minhas plantinhas tá lindas. A minha jardineira que meu marido colocou errado. A gente tem que arrumar isso de novo. Mas, no momento, a minha paixão mesmo tem sido essa cica maravilhosa, que não vai sair do meu jardim. A gente vai mudar algumas coisas aqui. Tem plantas que eu vou tirar daqui, vou plantar em outro lugar. Mas, depois, eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? E é isso. Quem quiser conhecer a flor da alocaça coculata, corre lá no link que eu vou deixar na descrição. Beijos e até a próxima! Too öğrenha! Assim... Tchau, tchau! 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 Obrigado.